Meu deus, vai se eles não fizeram isso Aí já vão voltar pro lobby e esperar essa partida Pra apachar esse servidor de novo Faz nada, vai ficar no meio da fonte que é sucesso Não matar 5 ali, ser ping BR É só pegar 12, mano Pega 12 que é GG agora É, pelo menos a vantagem é que se tiver 12 lá Que eu pego só 12 Vai dar certo, não é a 12 Esse cara vai estar, eu não tô medo de morrer Não tô tacando só nós não, já tem gente Confia, só tem nós Não tem velho, olha pra trás Tem dois escadas juntos, nossa, tem Eu sei que eu vou chegar primeiro Eles não vão cair no meio, eles vão cair no meio sim Eu vou cair no meio e se foda Não, relaxa, cala que é na água Ih mano, já tô indo Tomou nada Já foi Vai, vai, vai Vai, vai Ô cara vai Vai tirar a facada aí, mano Vai, caralho Mata, mata Manel, mata Manel Corre, 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 corre Clica, clica Ô caralho, que que foi isso? Ah mano, é brincadeira isso aí, velho Calma, 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 vai dar bom Jogaram Seguro que eu tô chegando Vai dar bom, vai dar bom Vai me matar essa porra Sai aqui, sai aqui, é meu Me matou o bombardeio, velho Ai, 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 não pega eu não, bombardeio Não pega eu não, pega eu não, pega eu não Segura, tô chegando de carro aí com a seringa Me ajuda, me ajuda Tá abrindo o cofre Deixa ninguém entrar aqui não, tô abrindo o cofre Eu matei dois, mano No bombardeio que não sei quem jogou Não foi vocês não, né? Não Tem um cara lá atrás, lá atrás Tá vendo, tá vendo Eu tô presbindo ele Vou ter que me curar Eu tenho sniper, cadê ele? Tá ali, ó Acabou, peguei, peguei, peguei Peguei sniper com a mira Olha o outro do chão O resto, mano Eu matei dois Mano, você, quem foi cair o primeiro aqui? Comigo O cara ia te dar uma facada Eu matei Quase o cara não te mata, velho Na facada, mano O cara tava na sua costa, mano Cadê o cara aí, o cara aí, velho Aí eu arrebentei ele num tiro Aí, 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 trolou Então, peguei esse Pelo amor de Deus O cara deitado aqui fazendo, fazendo sinal Colete três aqui embaixo Colete três aqui embaixo Quer vão? Colete três aqui embaixo, é Nossa, e aí, snipe aí, Fyx Você não fala nada também Eu já tenho Ah, não Eu tenho a car, mano Vou pegar essa outra aqui Ah, não Isso aqui é fuzil É fuzil É, isso aí é fuzil Ó, tem um colete dois aqui, doido Nossa, todo mundo já Todo mundo já tá Aqui é ponte, Fy Aqui, né Nesses lugarzinhos, bichurus Que vocês não gostam de sair, não Aqui, tá todo mundo com folha de três nessa porra, Fyx É, falta eu Se vier no drop aqui, tá GG Vai vir, lógico que vem Tô precisando da SMG Tô precisando da arma de perto aí Tô mochila Pô, essa aqui, mano Deixa a bala SMG E tô sem bala, mano Ó Peraí, eu tô com SMG? Não, tô não Aqui, ó Eu tô de AMG e... Fuzil Ah, não tem munição de fuzil, não, mano Ah, eu preciso Tô com essa arma aqui Tem placa aqui, ó Tem munição de... Munição de doze, você quer? Tem munição de ML Vambora, vambora, vambora Vambora pra próxima coisa Tem não Ixi, era pra nós ter atravessado, hein Nem um pouquinho de ML? Não dá errado, não Tem carro aqui, ó Tem carro Aqui, ó Aqui é curtinho, ali, ó Ponte de carro, ponte de... Ponte de carro, ponte de carro Não, mano O carro chama atenção, pô Não, mas só pra atravessar a ponte, pô Pra não levar a pé Vambora, cadê? Vai logo que o fogo tá atorando Sabe pilotar ou você quer que eu piloto? Fala logo Vai, 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 vai Eu, eu, eu Faltou eu, mano Entra um na gunner e um no outro assento ali Dá pra quatro aqui, ó Tem mais um lugarzinho aí? Tem Ou não? Vai em pé, vai em pé Vai, 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 vai Ó o fogo atorando aí É só tirar Caralho, que susto Esse carro doido aí, bugado aí, mano Porra, é essa? É o carro que eu atropelei o cara, porra Caralho Caralho Vocês que lutearam aqui? Foi Na verdade, nós não Foi o cara que luteou Eu falei que tem uns carros que é zicado Por isso que eu falei Eu já peguei a... Pô, você tá na minha frente Se eu for atirar, eu não consigo Não, eu tô no banquinho, eu tô no banquinho Vou conseguir Ah, eu vou lutear aqui, mano Ai, caralho Também bota Tá tempo Eu não quero essa bala não, véi E aí, o último boquinho Essa aí é de feninho Pô, nem travar, trava o jogo, mano E o boneco correndo? É Caralho, nada nessa porra, mano Tô vazando Pô, tô com pouca bala, hein, mano MG e fuzil Tá pouquíssima bala Bala pega Lembra que aqui MG é roubada Pachar as drogas Vou pedir Pedir nas peças Pede aqui dentro, porra Tem gente aqui, tá? Ou essa porra fica aberta mesmo Não, fica não Não, com o celeirinho Tudo fechado Tem STG aqui Pô, mas tem 12, hein Olha isso STG, é onde? Aí dentro da casa, embaixo, aí Peguei Oh, lá, vamos pra cidadezinha ali, véi Onde vocês estão indo? Eu tô esperando os caras lutearem O Trump, o Trump Ah, tá tudo aberto, véi Então os caras tá aqui, certeza Eles não saíram daqui, não Eu tô falando aí, pô Por isso eu falei pra esperar os caras Porque toda vez que nós avançamos assim Na realidade, de frente tem que enrolar Tem que enrolar, tem que esperar os caras Agora, ixi, véi Que merda que veio aqui Mano, aí bala que você precisa aí, ô MG eu preciso Colete 3, quem tá precisando Vem cabiscar Ô, louco Eu, porra Bala de ML aqui, mano E eu também tô de bolete 3, mano Nossa, o outro nem sabe o que ele tem É ponte, fia Ponte, é ponte Ai, caralho Cadê o colete 3? Lá no droga, mano Esses caras tão na A já se bestar Ih, a bala que eu preciso também Que delícia, hein Porra, valeu Já luteado aqui Já luteado aí já, pô Acho que tem munição pra mim Ó, safe, safe, safe Vamos pra safe logo Não enrola aí, não Mano, você é muito desesperado Que bagulho de safe, velho Eu falei que ele é Ele fica louco Quando um bagulho vem Não, e a parada é 26 segundos Pra começar um fogão Mas nós tá muito na ponta do fogo, mano Mas tem que ficar mesmo, filho Vamos subir no pluto de escavação Aqui nós estamos com as BR Dois tiros um pé Nós morremos agora Pluto de escavação, manito Atenção olhando pros lados A gente fora do fogo A gente consegue parar, olhar Ir na manha As miras nem passam igual ao lar, velho Ei, se é BR Será que eu tô jogando campeonato? Todo mundo jogando sério Nossa, na ponte Essa ponte sempre tem loot Pô, fi, olha o loot Todo mundo de coletão 3 Esse nego não vai cair ponte, ó Mas aqui dá pra jogar ponte, né? A dose funciona Eu não peguei arma Deu pra tentar atropelar o cara ainda Tá ligado, velho Ficou um clique pra eu morrer, velho Me salvou na hora É que você sabe que ele não te finalizou Porque eu tentei atropelar ele E eu errei, né? Ele saiu fora Tinha dois indo na faca nele, ó Dois cercando ele na faca Nossa, Guil Eu tava doiginho Eu tava doiginho pra atropelar os malucos Pelo menos um você atropelou O outro eu arregacei Você tem um de sniper nível 2 aí? Que mira? Não Eu não tô de sniper Só arma pra perto Guil, mas tá de 3x Guil, tá de 3x Dá pra tirar de longe Eu tentei ninguém aqui pra curar o maluco na brother Opa, aqui, 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 aqui Aonde? Marca? Nossa, ele já atira Ele não espera, mano Derrubei, fi Um só? Só direto? Não Caiu direto não Esse cara vai ter que... O outro vai ter que... Olha, tô vendo, tô vendo lá, 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 ó Olha, nós Atrás da pedra Nossa Vocês vão murchar sozinhos, né? Eu vou, fi Eu dei... Tem duas squad aí trocando tiro Vocês vão... Vamos passei, vamos passei, vamos passei Esqueça esse cara aí Ah, não É, os caras... Eu falei pros caras ir pra safe Os caras quer trocar tiro Aqui na frente tem um no malecimado que eu marquei Chega na safe, já mira pra direita Ah, pegou meu kill, velho Dei 226 de dano Então eu tava colete 3 Mano, olha a arma, Zé A arma fica, parece que a gente é um fire triplica, velho Aqui, aqui, aqui Olha lá no cantinho, ó Tá na merda, tá na merda, tá na merda Dei 120 Porra, tu trouxe só assistência, velho Ih, morreu direto, não Não, tem mais duas, eu não falei, pô Eu derrubei um ali, tinha mais três, pô Tá faltando um ainda Atrás Peguei É outro naipe, velho Ó, tem muita munição de fuzil aqui Ué, eu preciso de munição ML, alguém tem munição ML aí? Não, ML Eu tenho um pouco, tô aqui, ó Ô, 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 ô Caralho Eu pego o cara correndo, destruo o cara do cara do cara Cadê? Eu não sei mais, tá a munição ML aí Fui comigo Aqui que é bom Esse aí é o outro, mano Cadê? Ah, tá aí Eu preciso de placa, eu preciso de placa Olha o fogo, olha o fogo tourando nós de novo, corre Bora, 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 bora Ih, vai ter que dar a volta Ih, vai ter que passar por baixo Por cima, por cima, por cima Não, 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 vou passar por dentro aqui mesmo Por cima Nossa Aí lascou, mano Tá, não, vai pulando, vai pulando aqui, ó Vai pulando aqui, que eles não acertam, não É burra, é burra Ih, tomaram o V1 lá, ó Deixa esse, deixa esse fuder lá Vai zigue-zagueando aí, pulando Nem precisa zigue-zaguear não Ih, já tomaram o V1, eles correram Ó, um sniper do level 3 aí Eu quero Nossa Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mano, eu ia pegar a Brain 3 pra pegar a bala e trocou de novo pra Brain 1 Vai tomar no cu esse jogo, mano É, eu acho que não, vou tomar um fogo ainda Não tem Puta, que pariu, mano Não tem moço pro resto, não Vai ter que virar pra direita aqui, né Não tô enxergando porra nenhuma Como é que eu vou virar no fogo? Chega aqui, onde eu marquei, você vira Meu Deus, eu vou é morrer, vai Vai curando, vai curando Pra chegar ali no verde Tá, que pariu Era pra ter dado a volta lá por cima, hein Não tinha como não, mano Por cima era pior Você ia tomar muito fogo Tem que apertar espaço aí, amarelo Tem que apertar espaço aí, amarelo Sai aqui, ó, laranja Sai aqui, você vai pegar um gabão Já passa aí o... Tamo no safe, tamo no safe em cima Não, fica quietinho, fica quietinho Atira não, atira não, atira Tá doendo agora Atira não, não atira não Espero os caras chegarem, velho Eles vão ter que curar ele Tô preciso de cura, mano Ai, beleza Derrubei dois, derrubei dois, derrubei dois Ah, eu tô tomando tiro da onde? Oh, caralho, da onde eu tô tomando tiro, velho? Derrubei três, derrubei três Derrubei os quatro, derrubei os quatro Aqui, ó, aqui, aqui comigo Ah, que bosta, velho Mano, eu tô aqui, mais atrás Pera, tô recuperando, dá a cover, dá a cover Meu Deus Mateu o squad inteiro, mateu o squad inteiro Bora pegar bala, velho Olha pro chat, olha pro chat Mateu o squad inteiro, vem lutear, porra Cadê? Cês tão aí, sim, mano? Mateu o squad inteiro sozinho, mano Meu Deus Não, me dá a minha metralhadora de voo Nossa, as metralhadoras é muito... Cê falou que metralhadora é ruim Aqui ela é mil vezes mais roubada Cara, as metralhadoras são SMG, SMG, SMG Municilão de ML, ML Municilão de ML, tem aí? Tô procurando SML, SML, isso Muita bala SML, agora sim Tem mais um fuzil, galera, ó Escudo, escudo, tem escudinha Eu tô muito, monstro Preciso de escudinha, preciso de escudinha Eu matei quatro caras aí, alguém deve ter escudo, mano Impossível Deve ter, eu também Um segundo fogo, um segundo, vamo embora Mano, não achei escudo Bora, 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 bora Esse fogo dói, hein, velho Consegui uma injeção, pelo menos Dá pra reviver alguém na... Também tô com uma Também tô com uma Maluco, eu triturei esses moleque aí agora Tá vendo, velho, porque você tá acostumado com esses do lagarto e a gente se destrói, hein, viado Nossa, ô mano, os quatro trocando tiro comigo, eu dei só três na cabecinha de cada um Maluco ali com a skin toda preta, que não dava pra ver ele, o bicho morreu, não viu nem da outra Fiquei na hora, bora Fica aqui mesmo, que nós tem cove Olha as costas, só olha as costas, só olha as costas agora Dá pro sniper subir aqui e ficar aqui, ó, nessa pedra aqui, snipando, hein Eu tô sniper fudido aqui, hein Eles tão trocando tiro lá já, os dois squad, lá em cima Calma, aonde? Tenta achar Vai em cima, lá, ó Aonde, marca? Vamos ver a fogo, vamos ver a fogo, vamos pegar eles Não, 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 melhor não, melhor não Vamos esperar a próxima safe, vai tá ruim Nós vamos ficar na posição muito aberta, véi Será? Vocês são muito doidos, aqui na frente, aqui, ó Aqui, ó Olha lá na esquema Tem um na esquerda também Eles tão fightando, pega o da direita Tem que aproveitar Aqui em cima, tá muito melhor, joga o bombardeiro lá em cima Peguei um, peguei um Joguei um Joguei um HE, joguei outro HE O cara tá no fogo, véi Não é possível Equipa safe, galera Cuidado com a safe Aqui na minha frente Aqui Um baixo, embaixo Derrubei um Derrubei um O outro tá aqui também Tomei muito dano Tá em cima de mim aqui Na minha direita Na minha direita Pera aí Tô no cover aqui, relaxa Tô no cover Pegou, pegou, pegou Matei dois Tô na merda Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, tem comigo, tem comigo Eu tirei em mim Eu tô no cover, véi Eu fumo Tá em pé Tem aqui ainda Eu vou franquear ele Tá em pé Tá aqui na frente Aqui na frente, aqui, ó Derrubei Tem aí, tem aí com vocês Tá aqui comigo Tá aqui comigo Atrás aí Eu derrubei Peguei Matei Matei Ganhamos Aê, porra Eliminei seis, caralho Eu não matei ninguém Ô, mano, eu sei que eu dei um squad kill, meu parceiro Sozinho Solei um squad Matamos 15 Matei três Matei foi ninguém Matei nem seis Eu matei seis E você também seis Eu matei um Não, cinco Matou cinco Eu matei cinco Foi um atropelado e um squad kill, fi É, mas, olha Você viu o tanto de dano que eu dei? Aí, falta pra jogar de novo Onde que acaba o servidor Não dá pra ver Só você que vê Mas você deu bastante dano no squad Eu dei mil quinhentos de dano, véi Eu dei mil quinhentos de dano Ridículo De dano que eu dei Foi o mesmo serve aí Mercaim Ô, eu peguei os maluco Ih, ó Somente o líder, tá Achei que tinha bugado Falei, nossa Faz isso não, véi É que eu já tento dar pra Ganhamos cinco hoje, hein, meu Ô, fi Mas nós só ganhamos Porque nós tava todo mundo Colê-se três Que nós tomamos de bala também É, eu tomei bala pra caramba ali Mas o que eu dei de bala de longe ali Você não tem noção Eu dei mil quinhentos de dano Ah, mano Servidor, gringo Ah, volta, volta Volta, volta, volta Oxi Volta, volta, bicho Ih, não, volta junto Viado É verdade Mas eu saio Maluco que eu dei de pala Não, né Essa é outra história, né, véi O serve Imagina, mano Não é que esse bagulho O estado inteiro Quer vão Você não sabe A adrenalina que foi ali Vai você, sniper Você pega mais Você consegue pegar mais Serve aí Vai Vem Vai Eu já vi um paradinho Já dei doos na... Não é que esse bagulho